Tudo legal? Eu sou o Nascimento aí, pra mostrar pra vocês aí mais dois alunos aí que eu gravei aí. É, sempre lembrando, os alunos estão iniciando, é também a segunda aula desses dois alunos, um já até acompanhou meu trabalho na rede, aquele negócio, cara, a galera que me acompanha é aquela galera que não quer nada sério com a música, eles querem apenas a diversão, né, cara. Então o cara às vezes começa, mas daqui a pouco ele para, entendeu? Quer dizer, o Marcinho, né, ele falou pra mim que ele já estudou um tempo, me acompanhou e parou, aí ficou um bom tempo sem pegar no cavaco e agora resolveu aprender, voltar a estudar. Então já dá até mais ou menos, eu sempre falo a parte difícil, já aprendeu, né, cara, que é pegar em sequência o conhecimento das notas, aí já o outro, o Marquinho, tá bem no início, então são níveis diferentes aí, mas você vê que a galera tá começando, então vamos levar em consideração, vamos assistir o vídeo aí, tá legal? Não esquece de dar um like aí pra galera, incentivar a galera que tá começando a estudar e participar da resenha aqui, que é o nosso encontro, vamos ver os caras tocando aí, tá bacana demais, não serve, eu vou tudo lá. Deixa o meu olho aí, depois você faz o final, certo? Vamos fazer o salário. O que é isso? O que é isso? Por dinheiro a ficar Só de pensar na calô Por dinheiro a ficar Vai no ar, agora Por dinheiro a ficar Vai no ar Vai no ar Não pode ficar com medo Não me dá Não é风 É dó É Dó, Sol, Fá e Dó, depois o meu nome é nosso, não tem jeito, entendeu? Vai sem medo, ficou legal, certo? Dá pra fazer isso aí? Quer dar uma passada também? Antes? Quer dar uma passada também? Vamos fazer um cantar pra você também. Deixa eu ver. Mas, antes, vamos fazer um cantar pra você. Por que? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL